O que é o irmão gêmeo? O que é o irmão gêmeo? O que é o irmão gêmeo? 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 do Sul, que eu nunca visitei, é, tem que ir, tá lá até hoje bombando, a excelente academia, sou suspeito de falar, mas é muito boa, é melhor, uma das melhores academias do Sul, isso, com certeza, e aí, em 2013 eu competi esses campeonatos, em 2014, e um ano depois, eu tava um ano em preparação, eu fui competir o Mister Santos, fui campeão overall, eu tinha um ano e pouco de preparação, aí o meu irmão competiu em 2015, Mister Santos, aí ele foi overall, os dois irmãos, um ganhou 14 overall, o outro ganhou 15, isso é notório, aí nessa entrevista aí, foi o Arnold Classic, eu sempre gostei assim, de desafios maiores, eu tinha um ano e meio de preparação, eu nunca tinha me preparado, você ganhou de quem aí, você não ganhou de quem na categoria, quem é quem aí pra começar? Não, é isso que, ó, eu ia me perguntar, não, eu quero a opinião do Caramelo e do Renatão, bom, era isso que eu ia falar, quem é quem, velho? Ó, na minha opinião, ó, antes de falar quem é quem, Tenta deixar uma imagem aí, mas... Galera do Super Chat, do chat todo mundo, comentando, não, naquela hora que tá no microfone, tá legal, tá bom? Tá bom, sabe por quê? Porque eu vou falar, ó, pronto aí, ó, quem está falando no microfone? É o Vitor Boff ou o Marcos Boff, na minha opinião... Ele sabe, né, pô, morou com o cara a vida inteira, pô, na minha opinião, quem tá falando no microfone é o Vitor, pra mim também, não fala nada ainda, deixa a galera do chat opinar, eu acho que é o Vitor, é só ele, cara, mas é muito parecido. Mano, é muito igual, velho, não dá pra saber não. É, nessa época tava meio parecido. Quem tá na imagem junto é o Elmo de Lemburgo. Ah, eu sei uma coisa, passa um pouquinho mais. Arnold Classic 2015. Como é que foi esse Arnold? Esse Arnold aí, então, os dois seriam até 100 quilos, só como eu tava um pouquinho mais pesado, eu falei, ó, mano, vai até 100 quilos que eu vou acima de 100. Na categoria até 100 quilos, tinham 23 atletas, o meu irmão ficou em segundo. Olha, 23 atletas? Nossa, muita gente. O seu irmão perdeu pro chileno que ganhou o Procard. Isso, pro chileno. Ele perdeu pro chileno que ganhou o Procard. Foi o menor brasileiro. Virou pro. Depois foi pego num escândalo aí, dançando aí nos... Como é que é a dancinha? Não, não, eu quero a dancinha. Cadê o Polidense aqui? Caramba. Que porra é essa, cara? Mas conta o que aconteceu com o chileno, Caramelo. A dancinha? Não, o que aconteceu com o chileno? Cara, parece que aconteceu alguma coisa parecida com isso. O presidente da Federação Chilena, ele recrutava o pessoal para sites de entretenimento adulto masculino. O presidente da Federação... Posso falar em espanhol? Muito guapo. Completa aí, completa aí, Maurício. Você que tá bom no espanhol. Não, não. Não hablo, é... Tô tranquilo, tô tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Agora, você na sua categoria, com quem você disputou? Tá, daí deixa eu falar, o meu irmão ficou em segundo, foi o melhor brasileiro. E você ganhou, Boff? E aí, não... Olha, a medalha já tá falando da porra, deixa ele falar. Aí, em terceiro ficou Humberto Garcia, que era lá do sul. Humberto, grande, 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 grande. Tinha vários atletas bons na categoria do meu irmão, Daniel Guedes, outros atletas. Nem era pedreira demais, né? Era muito pedreira. E aí, eu fui acima. Eu era menorzinho, eu devo ter pesado 101, alguma coisa assim. Aí, tinham 17 atletas na minha categoria, eu fiquei em terceiro. James Bond, por exemplo, tava lá? James Bond foi o campeão. James Bond é enorme. É, o James Bond foi o campeão. Olha... Um argentino ficou em segundo. O James Bond deve ter sido campeão com, tipo, 112. É, na época ele era bem maior, que eu não sei... Ainda deve ser... Não, agora ele é maior ainda, né? É, maior ainda. James Bond é monstro. É, monstro. Muito monstro. Aí, ele ficou em primeiro, um argentino ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Caramba. O Caverna ficou em quarto, o Vitor Luna ficou em quinto. Você ganhou do Vitor Luna do Caverna? Sim. O Caverna até era atual campeão brasileiro overall. E ele... Que foi no Paraná o campeonato brasileiro. Ele tinha sido um ano antes... Acho que foi em Foz do Iguaçu o campeonato brasileiro. Legal pra caramba. Que legal. Marcio, no chat, quem é quem aí? Não, a galera fica zoando. Tá falando assim, ah, o bof é esse, o bof é aquele. Mano, os dois são bof, gente. É bem engraçado você falar, o bof, o bof de quem? Pô, é verdade, velho. De quem é esse bof? O bof é da esquerda, não é da direita. Meu bof. É você, acertei? Isso. Eu vivo com você todo dia, né? Miserável. Acertou, miserável. Mas é muito parecido, cara. Eu também achava, Renato. Eu sempre bati o olho e falava, não sabia. Agora, eu olho, mesmo foto antiga, já dá pra... Agora, olha que bizarro, né? Fator genético. Em 2013, bof estreou. Em 2014, ele foi o overall do Mr. Santos. Nossa. Você ganhou o Mr. Santos. Qual a chance? Ganhei. Que ano foi? Ó, calma. Em 2014, bof foi o overall do Mr. Santos. Em 2015, o irmão dele ficou com ciúme e foi lá e foi o overall do Mr. Santos. O bof foi... Na época que o Mr. Santos era um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. É verdade. Porque ele era nacional. Continua. É, mas hoje a gente tem o Marcel Contest, tem Arnold Classic, tem o Interolímpia. Antigamente nós tínhamos regional, brasileiro e Mr. Santos. Isso. E o sul-brasileiro também tava ali despontando. Tava, mas ainda não era igual o Mr. Santos. Não, com certeza. O nome é muito forte. Era assim. O cara, pra ter respeito, ele tinha que ter um regional, um nacional e o Mr. Santos. E o cara, porra, era o foda. Pô, você é campeão do Mr. Santos, campeão brasileiro, campeão paulista, por exemplo? Porra. Você é campeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão brasileiro. O cara que ganhava o paulista, o cara que ganhava o paulista era o cara mais respeitado. Mesmo que ele tomasse porrada quando chegasse no brasileiro. Mas o cara falava, putz, esse bicho ganhou o paulista. É porque o cara tinha foco, o cara tava aparecendo bastante e os outros estados não apareciam. É. Isso era verdade. Nesse overall do Mr. Santos de 2014, eu competi com o Lucas Coelho. Olha, que da hora, velho. Eu lembro dele, eu lembro dele competindo. E aí eu fui campeão. Aí em 2015, quando meu irmão, esse ano de 2015 foi o último ano que meu irmão competiu. Ele ficou em segundo no Arena de Clássica. Foi campeão sul-brasileiro e campeão do Mr. Santos overall também. Nossa, nossa, velho. Eu fui campeão overall do Mr. Santos em 2016. Eu fiquei no lugar do irmão do bote. Ah, que da hora. Ele passou a espada pra você, a espada dele. Na época a gente não tinha espada. Na época era o mais... Ainda é. Ainda é o troféu dessa grossura de vidro. Mó cuidado com aquele troféu. É, andar com dois no aeroporto é complicado. Você andar com dois, bota. Categoria overall. Eu andei com três. Master, eu ganhei naquele ano. Eu ganhei. Master, Senior e overall. E quem tava com você na categoria? Quem competiu comigo... Mauricião, coloca aí pra ver se a galera... Pega aí a foto do Caio Bonfim. Muito bom. A briga foi entre eu e o Caio Bonfim, porque é pró. É, coloca ele aí no New York Pro, Mauricião. A disputa em 2016, mais assim... O segundo colocado do overall foi o Caio Bonfim. Então a briga foi bem forte entre eu e o Caio. Tinha outros grandes atletas. Tinha vários atletas muito bons, mas a briga ficou entre eu e o Caio Bonfim. Ali a briga entre o overall... Não, eu ia pedir pra você pegar no Instagram dele mesmo, Mauricião. Tem a apresentação dele aqui, ó. Tá. Esse é o Caio Bonfim. Sim, garoto bom. Pegou o procard dele da Elite, depois pegou o procard dele da NPC, já foi pro New York Pro. Esse garoto é bom. Caio Bonfim, um excelente atleta Classic Physique hoje também, profissional também. Isso aí. Então eu competi contra o Caio no overall do Mr. Santos. Boa. E... Conta. O que aconteceu com o senhor? Aí, final de... Aí, 2016, a gente começou uma preparação, mas ele resolveu parar por causa dos negócios. Geralmente um se preparava e o outro cuidava dos negócios. A academia, a gente tinha a cantina lá e tal, as coisas. Aí eu fui competir em 2016, fui competir o Gaúcho, porque eu nunca tinha competido o Gaúcho. Ele disse, pô, eu tenho que competir um Gaúcho. Aí eu fui. Aí fui campeão overall. Até peguei o Bico, o Valsher, no overall. Aí, cinco semanas depois eu fui competir o Campeonato Brasileiro também pela primeira vez. Esse é top. Esse eu tava lá. Você tava lá? Teatro Elis Regina. Olha o pau. Procura aí, Maurício, que deve ter no canal da Max aí. Procura o couro. Ó. Vitor Borff contra Rafael Brandão, contra Daniel Guedes, contra Junqueira. Foi o que o Brandão ganhou tudo? Foi o que o Brandão foi campeão overall. Eu tava. Cara, e foi muito... Ah, e contra Cláudio Domonte. Cláudio Domonte vindo na beira ali, ó. Bugando. O Cláudio Domonte tinha sido overall do Paulista. Pedrada, hein? Line-up pedrada, velho. Aí vai ver, né? Que ano que foi, Renato? Aí eu fui lá ver, né? E eu fui pra ver o Brandão. Que ano que foi? 2016. 2016. Fui pra ver o Brandão. Daqui a pouco, mano, passa um russo assim, ó. Aí foi aquela renca de gente pra ver ele pintar. Aquele dia foi muito louco. Foi. Meu, aglomerou de gente assim, ó, pra ver o Boff. Sério? E o Boff, ele tem essa cara de ruim, né? Então, quem não vê ele abrir na boca... Cara, eu queria tirar uma foto com ele, eu não consegui. Porque eu fiquei inibido. Inibido. Ele assim, ó. E o cara pintando ele. Mano, gigante. Eu falei assim, mano. Todo denso assim, ó. Falei, caraca. Subiu no palco. O couro comeu. Primeiro, a categoria até 102 já foi um absurdo, né? Foi até 102, foi? Até 100. Até 100. Foi o Rafael Brandão. Ele pegou até 100, não foi? Sim. O Rafael Brandão foi até 100. Foi esse? Tem aí? Esse eu acho que é a categoria, Maurício. Esse de agosto de 2016. É, esse é a categoria. Esse deve ser o Júnior. Porque ele competiu no Júnior. Esse é o Júnior, Júnior, Júnior. Tem que pegar ele na Sênior. Ah, ele, ó. Acho que é aí mesmo. Não, é a Júnior. É a premiação. Júnior. É, ele. É a premiação da Júnior, eu acho. Essa é a premiação da Júnior. Deve ter outro vídeo. Vou procurar aqui a próxima. E aí, o que acontece? Chegou na categoria até 100? Tinha. Quem estava na T100? Era o Rafael Brandão? Era o Rafael Brandão. Eu, o Junqueira, o Daniel Guedes. Eram todos na mesma categoria, cara. Nossa, mano. Tipo... Isso até 100, e quem era a mais de 100? Aí era Jefferson, do Rio de Janeiro. Aí era tipo Luna, Giga. Mano, então estava pesado. Aí era os caras pesados. Não, o Giga não. Ah, não sei, não me lembro. Mas eu acho que tinham esses caras. Olha ali. Olha lá, ele ali. Esse é até 102. 100. Olha o Daniel. Esse é até 100. Desculpa, até 100. Até 100, é. Aí já é premiação? Não tem nada, senhor? Não, não tem aqui. Aí esse cara é de Brasília. Aí, o Confronto. Volta um pouquinho, por favor, mais, Mauricião. Ali é o Junqueira? É o Junqueira ali. Acho que foi o último campeonato. Olha lá, trava aí, Mauricião. Para a gente mostrar o line-up, pose por pose. Volta um pouquinho. A galera vai entrar no cheque pesado agora. Nossa, velho. A galera não perdoa, deixa eu te... Nossa, quem é o segundo ali? O segundo, eu acho que ele estava ali passando e falou, vou participar dessa brincadeira. Mas é a categoria, né? Vamos lá. Eu acho que ele vai chamar ainda para o line-up. Nossa, o Junqueira estava monstruoso também. Estava. Também. Ó, Brandão. Chamou o Brandão. Tá aí, esse é o line-up. Aí, ó. Nossa, mano. Mauricião. Eu estou tentando pausar aqui para pegar, mas não chega na pose. Quando chega a pose, eles já cortam para a próxima. Aí também. Pô, uma cinegrafista de lá, Mauricião. Dá zero para o cinegrafista que gravou isso. Na hora que a pose marca. Aí, ó. Não dá. Ó, pausa um pouquinho antes, Mauricião. Pausa um pouco antes. Aí. Pronto. Aí, ó. Pronto. Não vai estar na pose, tá? É, é. Um ou outro ainda não vai ter encaixada lá. É. Não levem isso em consideração, tá, gente? Lá foi tudo arbitrado. Mas só para a galera entender. Da esquerda para a direita, Daniel Guedes, gigante. Hoje, atleta profissional também. Vitor Boff, gigante. E detalhe, tá? O Vitor Boff depois vai contar. Aqui, ele errou na finalização. Certo. Ele vai dividir aqui. Errou, né? O termo certo é errou? É. De repente, não foi extraído o máximo do meu físico. É, boa. É. Porque ele não estava totalmente cheio. Não é aquele erro que atrapalhou. Errou que faltou um pouquinho, certo? O Marcial. Marcial ali. É, de verdade. Incrível também. Rafael Brandão, que dispensa comentários. Hoje, maior atleta open do Brasil. Melhor atleta open, desculpa, do Brasil. E Junqueira, que dali de todos, talvez, era até o maior em volume, em tamanho. Eu pesei, nesse dia aí, 100.7. Nossa, certinho. E aí? Não, 100.7. Aí teve que baixar. Aí eles falaram, tu tem 20 minutos para baixar o peso. Cara, 20 minutos? Você meteu um saco de lixo. Aí eu falei, não, eu vou acima de 100. Aí a Diana, acho que era presidente na época, ela falou, ah, não, eu se fosse tudo tentava abaixar em qualquer coisa. É, uma boa. Aí eu saí, comecei a fazer carne, 25 minutos, botei um monte de chiclete na boca. Ih, já fiz muito testa no chiclete. É, comecei a guspir, fui no banheiro. Mano, mete o sacão de lixo e sobe as escadas ali, ó, já era. Mas faz espumbons desse tamanho. Desmaia, velho. É verdade. É, eu estava morrendo. Aí estava zero carbo ainda na pesagem. E aí eu bati 100.2. Aí disse que tinha uma tolerânciazinha. Tem, 200 gramas. Nossa, que louco. Aí ela foi até 100 quilos. Não sabia. A tolerância é de 200 gramas apenas. Nossa, conseguiu perder 500 gramas. 200 gramas é meia latinha disso aqui. Nossa. Bom, aí você subiu, ó, mas estava seco. Tenta pegar mais uma pose aí. Já vai cortar. É, na hora que eles vão encaixar. Esse daí é o segundo call out. Não, esse é o segundo call out. Já vamos lá direto agora mais pra frente. Que tem a hora da... Aí, ó, aí tá legal. Porra, ótima pose. Parabéns, cinegrafista antigo da Márcia. Deve ser o Nelson. Deve ser o Nelson, cinegrafista. Cara, estava bem difícil para arbitrar isso. Você tinha que deixar o Brandão numa ponta e eu noutra. E o Brandão ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Olha, que coido. E a diferença foi um ponto, eu acho, né? Só uma dúvida. Nessa época eles pegavam... Deixa eu falar aqui. Nessa época eles pegavam e deixavam os três em cada ponta, depois viravam os três? Ou já trabalhavam com o sistema central? Isso é meio que uma regra básica, Maurício. O certo é colocar os primeiros no centro e colocar um do lado do outro para que você tenha uma base de comparação. Então, mas eu via que antigamente eles pegavam e colocavam tipo três de um lado, três do outro. Aí depois eles invertiam os três que estavam do lado direito e jogavam para o lado esquerdo. Sim, mas aí teoricamente ele está dizendo que estão todos iguais, entendeu? Quando ele tinha um cara e o outro, ele já traz. Já jogava. Aí já jogava também para a parte do centro. Ali era a primeira análise, né? Depois ele jogava os melhores para o centro. Não sei. O lance era o seguinte. Ali foi. O Boff de todos, ele era o mais musculoso, mais volumoso. A linha do Rafael era uma linha muito bonita. Mais bonita. Era uma linha muito bonita. e condicionamento físico tinha uns três ali muito bem condicionados. Porque inclusive o próprio Daniel Guedes estava muito bem condicionado. Ele é pró agora também. Estava muito bem condicionado. Então não estava fácil a vida dos árbitros. E aí muita gente acabou até contestando. Inclusive o overall. Porque tinha muita gente que achava que o Cláudio Domonte estava melhor. O Cláudio estava incrível. O Cláudio estava absurdo. Eu não sei se vai ter o overall aí para ver. Então não é fácil arbitrar um campeonato com tanto atleta bom. Será? Tem que ter esse overallzão aí. Quantas horas é isso aí? Digita... Vou colocar no próximo aqui. Tem a premiação ali também. Tem a premiação ali. Acho que é mais para frente. Aí a apresentação do Rafa. Esse campeonato acabou tarde. Deixa eu ver se tem a... Nesse campeonato o que aconteceu foi o seguinte. Eu competi sábado. Acho que depois no meio-dia até sexta-noite eu estava a zero carbo. Eu comecei a carbar no sábado de manhã só. Nossa, para encher a fada. Então eu achei que não encheu o físico. Eu subi e estava flat ainda. Pequeno. Um homem desse tamanho para fazer um dia de carbo... Menos de um dia de carbo é muito pouco. Eu acho que eu fiz três refeições com 100 ou 150 de arroba. Foi bem pouco. Você carbo igual o Menso Fizic. Marcial, Junqueira... Aí, esse é o overall. Aí. Ó, vamos lá. Trava aí, Maurício. Nossa. Mais um pouquinho. Olha o Claudião. Mano, que ódio desse cinegrafista maldito. Vai embaixo. Vai ter os créditos. Aí você vai saber quem foi o cinegrafista. Melhor nem ver. Se eu comandasse naquela época o time da Max, ele ia ser mandado embora no outro dia. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha esse overall. Muitas figuras aí conhecidas. Sunga Verde. Parecendo o Rony Coleman. Mano, olha isso. Claudio Domonte. Olha, ele é... É esse o Claudio Domonte que está na casa dos campeões, gente. Olha esse cara. Boa, Maurício. Boa. Olha o tamanho desse cara. Sunga Verde, Claudio Domonte. Ao lado dele, ao lado direito dele. Predador. Você falou, olha o tamanho do cara. Parece o Rafael Brandão e os Sete Anões. Naquela ponta ali, se eu não me engano, é o... Ali é o Fabiano de Oguernal? Não, acho que não. É outra. Não, não sei quem é. Eu não sei. Aí, sabe do lado esquerdo do Claudio Domonte? É o... Não sei. Caramba. É o Carlão do Paraná. Tinha umas costas absurdas. Ainda tem. Ainda tem. Do lado dele, Bruno Jacob, que dominava na 80 quilos. Competiu esse final de semana, perdeu pro... Perdeu pro Bico. Do lado do Bruno Jacob, não conheço. O Will é o nome desse garoto do lado do Bruno Jacob. O Will, ele é lá do Nordeste. Tá. Os outros dois, também do lado, não conheço. E aí, por fim, o Rafael Brandão ali, que fica claro que depois do super pesado que tá na outra ponta, é o maior. Mais alto, né? Como que... Quais são as categorias? Começa em qual? Em qual peso? 65? Seu mic não tá funcionando direito. Tá longe daqui daqui. 70, 75. Não, não tá dando retorno pra vocês? Eu tô ouvindo a sua voz, não, aqui. Oxe, vou arrumar aqui então. Obrigado. O Claudinho do Monte, até 85 quilos. A briga foi feia entre Rafael Brandão, ali na ponta, e Claudinho do Monte. Nossa, total. Muita gente discutiu, dizendo que o Claudinho do Monte tinha mais volume e mais músculos do que Rafael Brandão. Tem confronto, Maurício, um deles? Ah, do padrão do cinegrafista. A hora que for dar o confronto, tchac. Puta merda, mano. Vê se coloca quando ele... O cara cinegrafista da Max, na época, ele cortou o Rafael. Ele cortou o Rafael. Se eu sou o Rafael, eu quero morrer. Mano, o cara deixou a câmera parada. Não é possível, velho. Esse do lado do Brandão era um rapaz de Santa Catarina, que ele foi campeão overall do Sul Brasileiro em alguns anos. Olha o Lúter aí, ó. O Lúter apareceu mais do que o cara que tava disputando. É. Mano. Ah, chamado pro verão ainda acabou. Ah, já... Não tem o confronto. O cara não filmou o confronto. Meu Deus. Mas eu assisti lá. Sim. Ai, o amigo do Tamer do Tereck. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Obrigado.